Um convênio assinado hoje entre o BNDES e o Ministério da Saúde vai garantir a reconstrução da linha de crédito para o setor de hospitais filantrópicos. Em média, os juros para as instituições devem cair 3,5%. Vão ser disponibilizados no total 2,5 bilhões de reais para as casas de saúde e hospitais que prestam serviços ao SUS. Em todo o Brasil existem 2.100 santas casas e hospitais filantrópicos e mais da metade dos leitos do SUS está nestas instituições. Muitas vezes, principalmente em cidades pequenas, elas são a única possibilidade de atendimento gratuito para a população. O hospital filantrópico é um hospital onde a gente não visa parte de lucro. A gente até ofertou agora 60% da capacidade que é como legislação para o SUS e os 40% a gente atende particular e operadoras de saúde. Como não cobram da maioria dos pacientes, estes hospitais muitas vezes dependem de linhas de financiamento como a do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O convênio assinado hoje entre o Banco e o Ministério da Saúde vai facilitar o acesso dessas instituições ao crédito e melhorar as condições de pagamento. O volume disponível para crédito sobe de 2 bilhões para 2,5 bilhões de reais. Os juros caem de cerca de 13% ao ano para no máximo 10% e o prazo de pagamento aumenta de 6 para 10 anos. Isso significa na prática que a prestação que cada hospital paga nos seus compromissos financeiros vai ser reduzido significativamente. Isso nós esperamos que possa reverter em melhorias de gestão e na qualidade dos serviços oferecidos para a população. O ministro da Saúde disse que as novas regras representam o esforço do governo para ajudar na recuperação financeira dos hospitais filantrópicos. Essa é uma forma de apoio combinada com a reestruturação da gestão, com a reestruturação dos fatores que geraram essa dívida, ou seja, não é só a postura que aconteceu também por muitos anos, por muitos anos que nós tivemos. reajustes lineares ou de procedimentos da tabela SUS ou reajustes lineares que ajudavam o custeio aumentando das instituições, mas que nós sabemos que nem sempre viam combinados com apostas, com apoio para o esforço para a reestruturação da gestão dessas instituições. Obrigado. 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 Obrigado.